Pastor da Igreja Metodista E nessa palavra inicial Eu quero apenas Dizer Primeiro um agradecimento Agradecimento a A todos e todas que trabalharam para essa festa Muita gente trabalhou E muita gente ainda está trabalhando Ainda está a trabalhar Para que nós todos tenhamos essa bonita festa Que simboliza a nossa gratidão a Deus Então eu quero agradecer a todas essas pessoas Que trabalharam e estão trabalhando E quero agradecer e quero pedir a sua A sua contribuição, o seu contributo agora Para agradecer em memória Daqueles que já trabalharam no passado E que já não estão mais conosco